Ó, DJ GH7, volta, volta, putaria, puta, puta, putaria, puta, puta, putaria, puta É o DJ, ele ia tá ostentando o beat, porra, porra, porra Destruindo a poupa Foi que eu tô de juju na cara, metendo mão mala, de juju na cara Metendo mão mala, nas piranha e vara, nas cretina e vara Nas piranha e vara, nas cretina e vara Senta no colo do Vukimau, senta no colo do Vukimau Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta no colo do Vukimau Senta no colo do Vukimau Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui Senta no colo do Vukimau Ó, DJ GH7, volta, volta, putaria, puta, puta, putaria, puta, puta, putaria, puta, 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 putaria, puta É o DJ, ele ia tá ostentando o beat, porra, 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 porra Destruindo a poupa Ó, eu tô de juju na cara, metendo mão mala, de juju na cara Metendo mão mala, nas piranha e vara Nas cretina e vara, nas piranha e vara Nas cretina e vara, nas piranha e vara Senta no colo do Vukimau, senta no colo do Vukimau Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta no colo do Vukimau Senta aqui, senta aqui, senta aqui Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta no colo do Vukimau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí